Capricornianos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva, lembrando que são mensagens gerais. Pode ou não ter algo aqui para você, tá bom? Pegue somente o que ressoar. Vamos lá agora ver com qual grupo de Capricornianos nós vamos nos conectar hoje. Vamos lá. Energia, orriso, energia, orriso, raiva, iluminação. Transmutação. Uau! Vocês deixando para trás algo aqui, com certeza. Transmutando uma situação, transformando a forma de ver uma situação. Nossa! Mais uma, por favor. Mais uma. Eu acho que saiu isso na última tiragem de vocês. Não saiu, Capricornianos? Mais uma, por favor, para os Capricornianos? Mais uma para os Capricornianos, por favor. Caíram três, mas vou aceitar, tá? Fracasso no fundo do deck. Uma xícara de chá. Os portões do inferno. Sinceridade. Foram as que caíram, essas duas caíram a mais, né? Mas vamos lá. O primeiro que eu vejo aqui, Capricornianos, é vocês deixando para trás alguma coisa. Vejo aqui, pode ser um relacionamento, tá? Mas foi um relacionamento... Por que que eu falo relacionamento? Porque aqui, ou uma paixão, né? Uma paixão. Vocês deixando para trás a paixão. Porque aqui, ó, tem um casal dançando, sabe? Pode ser um casal que foi bastante feliz, que teve muitos momentos bons aqui. Ou uma situação que te trouxe crescimento, que te trouxe alegria. Tá? Que te fez feliz por um tempo. Que te... Que te satisfez por um tempo, mas ao mesmo tempo, era uma situação onde você... Se for ciúme, se for relacionamento, pode ser uma relação onde você tinha bastante ciúme. Ou briguinhas por conta de ciúmes. Entende? Mas aqui eu sinto mais uma coisa de você ficar brigando. É como se você estivesse cobrando as coisas. Por quê? Porque aqui tem energia, ó. Você cansado, você deixando de lutar. Então era como se fosse uma relação que te fazia bem. Mas era uma relação onde você precisava lutar muito pra você ter as coisas. E na maioria das vezes você ficava irritado. Por quê? Porque você falava, você pedia, você sinalizava e a pessoa não correspondia. Gente, tive que parar o vídeo porque eu engasguei. E sempre que eu engasgo, no meio da tiragem... Quer dizer que era uma relação onde você não tinha voz. Ou uma relação onde você não era ouvida. Onde você não era... Você não podia se expressar como você realmente era. Uma relação onde você sempre estava na defensiva. Onde você sempre estava... Pode inclusive ser uma relação abusiva. Porque eu tenho duas cartas aqui que me remetem... A relação abusiva. Tá? Mas o tema central aqui da leitura... Por isso que eu fiquei feliz... É o quê? Transmutação. Tá? Então eu vejo aqui que a maioria de vocês... Capricornianos... Já conseguiram deixar isso pra trás. Por quê? Porque pra ajudar isso... Pra intensificar... Tenho adeus ao passado. Você deixando essa situação pra trás. Sabe? Você deixando alguns comportamentos pra trás. Você abandonando essa situação. Indo pro novo. Cansou mesmo. Assim, cansei. Sabe? Você... Cansei, cansei, cansei. Até aqui, ó... Tem mais possibilidades pra mim. Eu mereço mais que isso. Eu quero mais que isso. Sabe? Eu vou atrair coisa melhor. Entende? Ó... Renovação também. Você renovando até aqui a sua crença em si mesmo, Capricorniano. O problema agora é que eu não sei quanto tempo tava, né? O outro vídeo. Mas enfim. Aqui... É... Com essa carta do mau uso do poder e da renovação... Realmente aqui, pra algumas pessoas, é uma relação abusiva. Onde você... É como se você estivesse renascendo das cinzas aqui após sair dessa relação. Tá? É você deixando pra trás realmente uma versão sua. Deixando pra trás esses capítulos da sua história, da sua vida. E indo pro algo novo. Se jogando totalmente pro novo. Tá? E eu tenho quase certeza... Que isso... Saiu na tiragem de vocês passada. E aqui um alerta também. Se essa pessoa voltar... Falando que tá mudada... Aqui as cartas dizem que não. Tá? Por quê? Porque terminou com os portões do inferno. E a carta da sinceridade. Que sempre me fala de você... Abrir mão de você se diminuir. De você se anular. Ou seja... Não é uma boa você retornar com essa pessoa. Se você tá querendo reconciliação... Essa carta pede atenção também. Atenção... Você precisa se colocar em primeiro lugar. Porque tem muita chance... Dessa situação te levar ao fracasso de novo. Aqui... Você já conseguiu ver... Do que essa pessoa é capaz. Tá? Você teve uma amostra... De como seria esse relacionamento. Do que pode acontecer nesse relacionamento. De como essa pessoa é. Então fique muito, muito, muito atento ou atenta. Se essa pessoa voltar falando que mudou. Porque eu vejo aqui que ela ainda não está pronta. Ela ainda tem que mudar muitos comportamentos. Não é, gente? Eu não acredito que uma pessoa... É assim sempre será pra sempre. Não acredito. Mas nesse momento... Eu acho que... Aqui as cartas dizem... E eu sinto... Que essa relação ainda... É... Essa pessoa ainda não amadureceu o suficiente... Pra iniciar uma nova relação... E te proporcionar o que você merece. O que você quer agora. Pode ser... E por que que essa carta pede atenção? Porque pode ser que essa pessoa se mostre... No jeito de falar... No jeito de agir... Que ela mudou. Mas é o teatro que ela tá fazendo... Pra te reconquistar. E lá na frente... Olha aqui o que vai ter. Tá? Por isso que essa carta pede atenção. Fique atento... Aos pequenos gestos... Aos pequenos sinais. Tá? Dê um tempo pra si mesmo. Não se jogue de cara novamente nessa relação. Se essa pessoa voltar... Foque realmente no novo. Busque o novo. Busque evoluir. Cuidar de si. Foque em outros... Em outras áreas da sua vida. Tá? Assim... Essa relação... Essa... Essa relação... Essa tiragem tá mais focada pra relacionamento. Eu sinto aqui, né? Tá, Capricorniano? Aqui é a hora de você até aprender a se expressar. Tá? Aprender a se expressar. Aqui pode ser que algumas pessoas fiquem muito em dúvida. Né? Se devem deixar pra trás ou não essa relação. Porque você... É como se você olhasse... É como se fosse aqui até essa pessoa. Pode ser que essa pessoa te manipula demais. Quando ela vê que você tá conseguindo superar, ela volta pra te artesanar. Me deu até um negócio na garganta de novo. Você precisa aqui... Tá na hora realmente de você se libertar dessa situação. Ó. Por mais que doa agora. Por mais que você sofra agora. Se permita sair disso. Se libertar disso. É hora de você se libertar. É hora da libertação mesmo. Tá? E aqui também... Essa carta... Fala de você... Não dar muito ouvido pra sua mente. Sabe? Coloque um ponto final. Assim... Eu não quero mais isso. Essa situação já me fez muito mal. Agora eu não quero. Eu vou pro novo. Pro novo. Sabe? Você tem que ter uma atitude aqui. Tomar uma atitude. Ser firme na sua atitude. Não olhar pra trás. Porque você vê que aqui. Na carta da autenticidade. Essa pessoa pula. E depois ela segue o caminho dela. Ela não fica olhando pra cima. Olhando pra trás. Ela tá olhando pra frente. Ela transformou a situação e foi. Entendeu? Porque você merece mais, Capricorniano. Você merece muito mais. Ó. Caiu aqui o Criador. Você pode atrair mais. Você pode co-criar mais. Você pode conquistar mais do que isso. Reconheça o poder que você tem. Reconheça a capacidade que você tem. Reconhece que... Assim... Reconheça que você merece muito mais. Olha só. Virou de novo. Outra carta que me fala disso. A fonte. A fonte. O Criador e a fonte. Olha só. Duas cartas que falam basicamente o mesmo. Tá, Capricorniano. Por favor, aqui vamos confiar mais no seu próprio poder, né? E eu sei que não é fácil sair de uma relação abusiva. Eu sei que não é molinho, não é facinho. É muito fácil pra quem tá de fora falar, né? É muito mais simples pra quem tá de fora olhando. Eu sei que é um envolvimento emocional muito grande. É uma tortura psicológica muito grande. É uma manipulação muito grande. Mas você só precisa saber que é possível sair. É isso que você precisa saber agora. Se é possível sair, você vai conseguir sair. Você vai conseguir deixar pra trás. Você vai conseguir esquecer isso. Tá? Não tem... Evite aqui ter recaídas. Evite ficar olhando coisas dessa pessoa. Evite ficar olhando rede social. Evite. Tudo que você puder evitar, você evite. Agora é necessário. Nessa situação aqui, é necessário que você dê um... Sabe? Afaste-se. Aventura. Indo com a correnteza. Essa carta, tá vendo que ela tá entrando numa zona de luz? Aqui também eles falaram que pra algumas pessoas pode ser que você tenha algum trauma de infância que te prenda nessa relação abusiva. Sabe? Seja de você achar que você não é merecedor. Seja de você achar que você... É... Eu ia falar outra coisa. Ah, sensação de desapego. Sensação de desapego. Olha, gente. Doidei. Sensação de abandono. Tá? Pode ser que você tenha uma relação mal resolvida com o seu pai ou com a sua mãe. E que você espelha essa relação com o seu pai ou com a sua mãe nos seus companheiros. Aquela relação que te faltou quando criança. Aquela atenção que te faltou quando criança do seu pai ou da sua mãe. Você procura nos seus relacionamentos. E é por isso que você submete as situações... Essa situação aqui. Porque você... Enfim... Precisa curar aqui a criança interior, tá? E se permitir a mudança. Não é fácil. Eu sei. Não é fácil. Não é de um dia pro outro. É um processo. Mas se você se permitir, você vai conseguir. Tá? Por quê? Porque o universo está te guiando. Porque a luz está te orientando a sair disso. Tá? Você não está sozinho ou sozinha. Você está sendo conduzido a sair disso. Ó. A curar-se. Claro. Gratidão. A curar-se. A curar-se. A curar-se. Dessa relação. A curar a sua criança interior. Olha aqui. A curar esse trauma de infância. Algumas pessoas foram abusadas na infância aqui. E como você foi abusado na sua infância. Que é algo muito, muito, muito delicado. Se você não curar isso. Você acaba aceitando que pessoas continuem abusando de você. Não de forma tão direta como foi na sua infância. Mas através de outros abusos. Né? Tá? Olha. Tô até... Arrepi... Por isso também eu tossi. Por isso eu engasguei. Porque foi algo que você nunca comentou com ninguém aqui. Isso pode ser muito específico, gente. E se for a sua situação essa. Por favor, não comente aqui embaixo. Pra você não se expor. Tá? Se você quiser entrar em contato no meu e-mail. Pra falar alguma coisa. Fale por lá. Não comente aqui embaixo. Pra você não se expor em relação a essa situação. Tá? Se for pra você. Você vai saber. É nessa hora que você trabalha aqui. A sua crença. Da criança interior. Pra que você... É... Cure essa situação. Porque isso está te impedindo sim. De ter relacionamentos saudáveis. Tá? Consciência. Você precisa renascer aqui. É hora de você deixar pra trás todos esses traumas. Todas essas dores que você vem carregando. Tá? E você falar. Aqui você tem que falar. Você tem que se expressar. E a cor azul é a cor do chakra da garganta também, né? Só de você procurar ajuda. Isso já vai ser um passo bem grande. Porque você lida com isso sozinha. Ou sozinho a tanto tempo. E isso te faz muito mal. Pode ser que inclusive te faça mal inconscientemente. Tá? Porque através desse processo de cura. Que você vai receber. Duas cartas que falam de receber. Duas cartas. Receber coisas relacionadas ao lado afetivo. Mas também progredir no profissional e financeiro. Porque isso muitas pessoas acham que não. Mas isso também interfere nas suas finanças. É tudo. Tem gente que... A vida, gente. Não é setorizada. A vida não é assim. É uma caixinha de trabalho. Uma caixinha de espiritualidade. Uma caixinha de... Não. É tudo junto. Se eu tomar em uma área. Eu me prejudico também nas outras. Entende? Então isso também aqui. Pra algumas pessoas. Tá afetando o lado profissional. Pode ser que você seja dependente. Como você é dependente nas relações. Pode ser que você seja também dependente nas emoções. No lado financeiro. Dependente de... Você se permita... Ser abusada. Não só nas suas... Nas suas relações. Afetivas. Mas também... Você não tem voz no seu emprego. Você não tem voz na sua vida. Né? Tá? Então você precisa curar isso. Curar. Urgentemente. Ó. Embaixo ficou a voz anterior. De você se conectar aqui com a sua... Com a sua... Com... Não é com a sua espiritualidade. A voz interior. O nome da carta. O que que eu tô falando aqui com vocês? Vocês precisam falar. Expressar. É de você entender aqui. O que a sua alma está ansiando. O que a sua alma está pedindo socorro. O que a sua alma está esperando aí pra que você cure. O que a sua alma quer falar com você. É de você ouvir aqui o que a sua alma quer curar. É doloroso muito. Mas é você botar... Olha aqui, gente. Botar fim. Olha só novamente embaixo que ficou. O criador. É de você botar fim nessa situação aqui. Chega de você se humilhar. Chega de você se anular. Chega de você se permitir essas situações horríveis aqui. Horríveis. Capricornianos. Tá, Capricornianos? Novamente, finalizou com o Criador novamente. Ou seja, você tem o poder de mudar isso. Você tem a força pra mudar isso. Você tem a capacidade pra mudar isso. Acredite em si mesmo. Acredite na sua capacidade. Por mais que o mundo lhe diga o contrário. Deus e a espiritualidade acreditam em você. Tá? Estão com você. Tá? Então é isso, Capricorniano, que eu vejo pra vocês. Espero que eu tenha contribuído. Grande beijo e até a próxima tiragem. Tchau, Capricornianos. Tchau, Capricornianos. Tchau, Capricornianos. Tchau, Capricornianos. Obrigado.